Pessoal, hoje eu sou aqui com a Andréia da Festa Escova da Asa Sul e é a reinauguração da loja, né, que ela acabou de assumir essa franquia. Andréia, fala aqui pra gente um pouquinho pro Delbon Brasília o que o pessoal que vai vir aqui na Festa Escova vai encontrar, tem promoções? Festa Escova é uma escovaria que não trabalha com a área marcada. Então as mulheres que não tem tempo, não tem tempo pra se arrumar, pra ficar linda, pra cuidar dos cabelos pode vir, a gente faz tratamento capilar e escova, não precisa marcar horário, é só chegar e fazer e ir embora. E dura quanto tempo uma escovação, assim, pra aquela mulher que nunca tem tempo, igual a gente também, por causa do trabalho, né? A Festa Escova, cada procedimento é no máximo 30 minutos. Então os profissionais são de excelente qualidade, são profissionais especializados em escova, fazem escova de qualidade no menor tempo possível. E quais são as promoções hoje que a gente pode encontrar aqui na Festa Escova? A gente tá com promoção agora pra reinauguração, hidratação e escova por apenas R$ 89,00. E com 30 minutos, todo procedimento. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu que late. Vem, cara, me repara, não é impossível, eu não sou difícil de ler, faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara, não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim. E a Festa Escova também tem uma linha home care, né? Pra quem não pode continuar o tratamento vindo no salão semanalmente, pode cuidar em casa. Quais são os produtos? A gente tem um cronograma capilar que é feito aqui na unidade e tem a linha do cronograma capilar que também pode ser feito em casa. Os produtos são esses daqui, ó. A gente tem um fast mask que o próprio nome já diz, né? É uma hidratação rápida, uma hidratação líquida que em contato com a umidade do cabelo, ela age instantaneamente. Então você não precisa ficar com o produto no cabelo aquele tempo esperando ele agir e hidratar o cabelo. É muito rápido, lavou no chuveiro mesmo, borrifou, depois vem condicionando com condicionador, é muito prático. E tudo isso, pessoal, o preço é muito acessível, é um preço que está ao alcance de todos, né? A Festa Escova também faz a escova. Qual é o valor da escova, Andréia? A Festa Escova tem essa característica. Além de ser pra mulher que é prática, que não tem tempo, o preço é super justo. Qualquer tamanho de cabelo é apenas R$ 59,00 a escova lisa e a modelada R$ 69,00. Preço justo e produto e serviço de qualidade. E também tem a linha de maquiagem, ela faz maquiagem, a Festa Escova, né? E penteados, que são especialistas em tranças, né? Quanto que está uma maquiagem e como é que são... e a trança, o penteado? A gente trabalha com duas linhas de maquiagem, a maquiagem VIP e a maquiagem casual. A casual é pra aquela mulher que não tem tempo de se maquiar, que quer fazer aquela maquiagem rápida pra ir trabalhar. Ela está custando R$ 59,00. Nossos produtos são de excelente qualidade. E a maquiagem VIP é aquela pra festa, mas elaborada, por R$ 89,00. As tranças, a gente tem um catálogo de tranças que sai por R$ 59,00 cada trança. Então, gente, é um preço super justo. Venham conhecer a Festa Escova da Asa Sul. Por isso eu quero mais Não dá pra ser depois Do que ficou pra trás A hora que já é Por isso eu quero mais Não dá pra ser depois Do que ficou pra trás Na hora que já é Sei lá Tem dias que a gente olha pra si E se pergunta A gente olha pra se